Música Arquitetura e Design, oferecimento CKS Incorporações, construindo qualidade e ideias ambientes, essencial é ser você. Boa tarde, o Arquitetura e Design de hoje está começando e eu voltei para a minha cadeira. Vocês sabem que eu estava fazendo toda a cobertura do Festival de Cinema, minha primeira vez cobrindo o festival. Foi uma baita experiência, muitos aprendizados e inclusive queria agradecer todo o suporte que eu tive lá com a equipe de Gramado, que eles estão dando um show. E você que não conseguiu acompanhar esses dias, estamos entrando ao vivo, direto de lá também, em toda a programação da RDC TV. E caso você tenha perdido alguma entrevista com algum famoso, porque rolaram várias, é só entrar no Facebook, no YouTube, porque tem tudo salvo por lá. E hoje no nosso programa temos dois convidados eduardos. Olha que bacana! O Eduardo Becker, que é arquiteto e luminotécnico, e também o Eduardo Machado, que vai contar um pouquinho dessa trajetória no mundo da arquitetura. E aí, como é que a gente vai começar esse bate-papo? Porque a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje. É verdade, né, Constanza? Primeiro, assim, já estava com saudade de ti, né? Ah, eu também, né? Porque eu assumi a tua cadeira, a tua poltrona maravilhosa, estava com saudades, então, seguindo a tua jornada por aí. Mas, enfim, né, o Eduardo Becker. O Eduardo trata mais da parte de iluminação, né? Tem trabalhos belíssimos executados, inclusive, atualmente, a fachada lá da Casa Cor também é da tua responsabilidade. Então, faz um panorama geral da tua história, da tua trajetória, do teu escritório. Como é que tu chegaste a ser um arquiteto luminotécnico? Conta para nós. Ah, primeiro, obrigado pelo convite. Claro. Sejam bem-vindos, inclusive, né? Com certeza. Sejam bem-vindos no nosso cenário da nova temporada, né, do Arquitetura e Design. É um lindíssimo, né? E eu gosto das cores. Cor é luz, né? Então, gosto demais. É verdade. Na realidade, eu comecei estagiando, estava até conversando com vocês em off, para o Carlos Maximiliano Fayette, que era um dos maiores arquitetos do Brasil. E depois de trabalhar para ele, as portas se abriram, né? E aí, depois eu fui trabalhar, acabei trabalhando para a Cristina Maluf, que eu nem sabia que fazia iluminação, eu nem sabia da existência disso. Estava estagiando para ela na época. E aí, eu acho que em um mês, um mês e pouco, eu me apaixonei pela questão da iluminação e acabei saindo, porque eu estagiava em dois escritórios. Aí, eu saí, fiquei só com a Cristina, fiquei cinco anos lá. E aí, depois, eu abri meu escritório, que fez ano passado, agora em maio, completou 15 anos. Eu, no final do ano passado, eu completei mil projetos. Olha que bacana, bacana. Sei lá, são os números que eu, são um cara meio organizado, que eu cultivo. Eu tenho um escritório aqui, tenho um escritório em São Paulo. Sei lá, são muitos projetos, acumulo outras coisas, eu sou meio, gosto de fazer muita coisa. Eu sou curador da Casa Cor do Rio Grande do Sul, da parte de iluminação. Eu auxilio a Prefeitura de Porto Alegre, porque eu pertenço ao Conselho do Patrimônio Histórico, representando a cidade de engenharia, de onde eu sou conselheiro, fui diretor e tal. Então, assim, vou fazendo bastante trabalho. E como é que tu te apaixonou pela iluminação? Pois é, eu acho que uma das coisas que eu... São duas vertentes bem opostas que me levaram a essa paixão. O primeiro livro que eu comprei na vida, eu sou um leitor voraz, foi a história do Volpe. Isso eu tinha 10, 11 anos, comprei um livro de arte. E eu tenho mais livros de arte no meu escritório do que propriamente de arquitetura. Eu sou rato de museu do mundo todo e tal. E eu tenho um lado meio engenheirão, assim, muito forte. Então, eu sempre li muito e pesquisei muito sobre ótica, quando eu comecei a trabalhar para a Cristina, porque no Brasil não tinha nada, então a grande escola de iluminação era internacional. Então, eu entrava nas fábricas internacionais, nas principais fábricas. Aí eu cito até hoje que tem uma fábrica americana chamada King Lighting. E cada luminária que eles tinham, ele era um verdadeiro tratado de iluminação. Os caras explicavam até porque o parafuso torcia para a direita ou para a esquerda. Então, aquilo... Super detalhado, né? Super detalhado. Aí eu consegui unir um pouco dessa coisa, assim, da... Eu entendo realmente de ótica, muito de ótica, com a parte da leitura de arte, né? Então, até para vocês terem uma noção, El Greco, o El Greco, ele fazia projetos de iluminação para testar os quadros. Então, antes dele pintar a cena, ele fazia bonecos de cera, de vela. Ele posicionava e depois ele posicionava a vela por vários pontos para ver como essa luz se projetava. Que legal, ver vários ângulos também. Vários ângulos, então, sabe? E aí tu vai percebendo. A iluminação está presente em muito tempo, hoje se fala muito disso, né? Mas se tu for pegar os primeiros... O próprio... A própria história da TV, que agora estou um pouco envolvido. A história do cinema, ela passa diretamente pela iluminação. Os cinemas, os filmes, quando ainda eram mudos, ele era praticamente baseado numa dramatização forte da iluminação, de claro e escuro, e numa musicalidade, às vezes, tocada acompanhamento por piano. Então, tem vários recursos... Que ela atentava todo, ressaltando, anunciando cenas. Anunciando cenas, aquela coisa muito, talvez, das mais clássicas, são dos filmes de terror antigos. Que vem aquela sombra... Tenebrosa, se aproximando, né? Aquela coisa do nosferato. Já sabe que vai levar um susto, né? Já sabe que vai levar um susto. A luz também vai dando umas dicas do que acontece. A luz vai te conduzindo, a luz conduz, né? Então, vai por aí, assim, o caminho. Como é que é essa experiência de, realmente, tu modificar o ambiente só com a luz? Acho que talvez a melhor explicação para isso seja, primeiro, assim, a iluminação de paisagismo. Até agora, com a questão da Amazônia, super em voga, assim. Mas, de forma geral, assim, a natureza, e não só a vegetação, mas pedras, águas, etc. Ela é absurdamente soberana. Ela não precisa de nada. Ela, por si só, já é muito bela. Só que, à noite, a não ser que tenha uma lua cheia, um céu claro, um céu limpo. Então, com a iluminação, eu consigo ofertar novas possibilidades de percepção da natureza. E isso, depois, tu traz para dentro, né? Sei lá, dos estúdios, das lojas. E tu vai começar a mexer com o imaginário, e com as sensações, e com a parte psicológica, né? Então, a parte psicológica, ela é fundamental. E eu acho, assim, é fundamental também entrar um bom trabalho, né? Aí que você vê um bom profissional, porque tem que ter muito cuidado com a luz. Com certeza. Ou tu pode estourar um projeto, ou tu pode focar bem no projeto, né? Exatamente. Ela te assenta a leitura final daquele ambiente projetado, né? Que é exatamente isso. Ou tu acaba de vez, e detalhes importantes que tu pode ressaltar com uma luz perfeita, com a tonalidade de cor. E que vai fazer toda a diferença também, no final das contas. Claro. É a mesma coisa com uma visita à casa à cor. É sempre bom ver no final do dia, né? A visita, a iluminação toda. Ela muda totalmente. Eu acho, Lúcio, que nem tu comentou sobre arte, eu acho que as coisas caminham juntas. A arte, a arquitetura, o efeito, o cinema, tudo caminha junto. É verdade. Compõe uma coisa com a outra. E Eduardo Machado, então. Vamos fazer já uma perguntinha para ti, porque eu também quero conhecer um pouquinho da tua história. Conta para nós. Bom, eu me formei há um bom tempo atrás, me formei pela Universidade Federal de Pelotas, né? E estou aqui em Porto Alegre desde 2000. Cheguei aqui, mas eu passei um bom tempo trabalhando com o design. Fazia peças de alumínio e móveis de ferro. Desenvolvia todo esse trabalho e eu vendia muito, tanto para o Brasil quanto para fora do país. Fazia feiras e tudo mais. Mas depois, isso tudo tem um prazo, né? São objetos utilitários e artesanais. Então, isso é uma coisa que não rende tanto. E então me voltei muito para a parte de interior e de obras. Que eu estudei durante muito tempo na faculdade para fazer isso, né? Desenvolver esse trabalho. E aí, então, comecei a trabalhar no interior e fui desenvolvendo todo o projeto e larguei de mão a parte de design. Nunca tenho largado totalmente, porque eu tenho muito amor a isso. Então, guardei tudo. Todas as formas que eu já tinha feito estão todas guardadas. Pode ser que um dia eu volte. Renasça novamente. Exatamente. E é uma coisa que você está sempre caminhando junto, né? Você me visita a feiras. Acho o trabalho de design maravilhoso. É que quem tem mente criativa, né? Não tem assim que tu encerra no momento. Não, a mente criativa, ela vai, ela está sempre buscando algo, volta, revisita, ou seja... A gente curte muito tudo isso. E o trabalho do Eduardo Becker é maravilhoso, porque a luz, eu acho que é o ponto fundamental no trabalho. É verdade. Não adianta, a gente mostra, não, a gente mostra para um trabalho pronto, não é? Mas não tem graça, se tu não apaga, se tu não fecha as cortinas, se é dia claro e tu acende as luzes. É verdade. É outro efeito. É outro efeito. Até um simples objeto que tu coloca de decoração, tu foca um ponto de luz nele, ele fica diferente. Com certeza. E aquela coisa também de tu brincar com as sombras, né? Porque a iluminação, né, Eduardo? É a soma da ausência da luz e a iluminação. Então, tu, essa ausência, a sombra, o sombreamento também faz parte para tu ressaltar algo que tu queira mostrar, né? Uma das, eu assisti a uma palestra, uma vez até num evento que eu faço, que, primeiro, eu não vou esquecer nunca, porque a palestrante anterior, ela era extremamente ortodoxa, extremamente ortodoxa. A luz natural, não sei o que, efeito, vai ser uma coisa assim, tipo, muito forte, muito correta, tudo certo, tudo pertinente, né? Não existe uma verdade universal, é uma questão de... E ela veio com aquela coisa super ortodoxa, super cartilha, não sei o que. Aí o próximo palestrante, a primeira frase dele, ele disse, meu, eu projeto só com sombra. Aí eu disse, pronto. Acabou tudo que a mulher falou. Eu acho que eu estava presente neste evento. Ele dizia, não, eu só projeto com sombra, não sei o que. Aí eu disse, mas o cara aí. Saiu o cara. Sabe, então, de como tu percebe. Eu te confesso, assim, a luz, uma lâmpada, uma luminária, ela é uma ferramenta. Mas de ter um objeto de design, um objeto, uma arquitetura de qualidade, é diferente. Eu posso ter a melhor lâmpada do mundo numa sala em branca, não tem nada. Mas o objeto, a arte, as suas várias formas, ela precisa. É o conjunto, né? É o conjunto de obra. E falando de uma arquitetura de interiores, né? A própria arquitetura em marcenarias, tu também, tu já pensa, né? A iluminação, ela não vem num final, né? A iluminação nasce junto com o projeto. Principalmente quando trabalha com mobiliários, que tu pode fazer alguns nichos, alguns recortes, alguma coisa que tu já esteja esperando, porque é uma lâmpada e tem que esconder um transformador, um reator, entende? Então, o arquiteto, na hora que projeta, também precisa ter toda essa bagagem para poder dar liberdade, né? E o cliente se assusta muito quando a gente fala em design. E eu sempre digo assim, eu não quero uma quantidade de design, eu quero uma peça única, uma peça exclusiva. É um ponto de luz que a gente vai ter. É verdade. Porque até fica um pouco agressivo se você trabalhar com muita coisa. Com certeza. Para não dizer cafona, né? Tem que ter aquele equilíbrio, né? Exatamente. Utilizando peças bacanas de design, mas também tendo equilíbrio do ambiente. E hoje em dia, muita automação, né? Criando cenários, deixando... Ontem a gente até conversou um pouquinho sobre isso, de deixar algum ambiente mais intimista. Quando tu falaste da parte psicológica, é tão fundamental. Agora, até dentro dessa parte psicológica e de automação, também. Eu tive a oportunidade agora, na Casa Cor, de falar de dois projetos que eu participei diretamente. Porque eles são antagônicos, assim. Primeiro, assim, a fachada da Casa Cor. Que lá pelas tantas, eu botei uma luz azul, de um azul profundo. Então, tem aquela fachada, daquele eixo principal, com um azul muito forte. Então, isso é uma coisa muito iconográfica. Então, tem uma presença visual muito forte, chama a atenção, as fotos estão indo tudo super muito bem. E o outro espaço, é um espaço da Isabela Pagani, que era em homenagem ao Luiz Fernando Veríssimo. Sim. E não tem um lustre. Não tem nada. Só tem iluminação. Aí, voltando ao cinema, em preto e branco ainda. Então, se fez toda uma iluminação, com lâmpada 2700K, para dar uma ambientação, tudo embutido, escondido, não sei o que é. E na máquina de escrever do Luiz Fernando, e na cadeira que ele senta, tem uma luz de 4000K. Então, tem um contraste de luz, que aí tu tem a percepção. Ficou bonito. Ficou lindo, né? Porque aí, aquilo simboliza, e vai um pouco, precisa alguém que conte para entender que nem um quadro, ou você, você, enquanto entende a história, simboliza a presença dele. Sim. Porque o teu olho sempre corre, ou do claro para o escuro, ou vice-versa. Aquele princípio da parede branca com um ponto preto, ou a parede preta com um ponto branco. Então, na realidade, a gente criou um ponto branco para que corra ou para a cadeira onde ele senta, que tem um clarinete, ou para a cadeira onde tem a máquina de escrever, simbolizando a presença dele, ou a chegada dele para o estado. Sim. Ficou bem bacana. E aí, existe muito a sensibilidade do observador. Com certeza. Sensibilidade. E é muito importante. Então, isso é fundamental, assim. O trabalho daquelas meninas que ficam lá explicando os espaços. Sim, para elas é super importante contar esse outro lado do projeto em si, né? Exatamente. Contar o que tu estavas pensando na hora da iluminação, arquiteta junto, é bacana essa troca que tem. Tem que ter a troca e tem que ser bem instruídas, né? Com certeza, porque eu digo, é a extensão do teu escritório, né? Então, muitas vezes, se o profissional não pode estar presente, então as meninas têm que ter toda essa bagagem para poder passar para as pessoas, né? Sim. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o teu convite que tu recebeste para fazer um ambiente dentro da loja. Vai soltar algumas fotinhos daqui a pouco para vocês acompanharem também esse projeto. Mas eu queria que tu nos contasse mais como é que foi esse convite. Eu recebi um convite da Simone Gobbi e do Everson Wieser pela Gobbi Novelte. Porque a Gobbi existe um espaço embaixo, que ele é bem amplo, e ele é muito monocromático, né? É um espaço de venda. Sim. E eles queriam, precisavam muito botar cor para poder mostrar, de repente, para aquele cliente que chegasse lá que não tivesse a sensação de um apartamento já montado, construído, né? Sim. Então, nós fizemos um trabalho, um apartamento, digamos assim, para montar todo um colorido. E foi bem interessante que eu trabalhei com parede verde, parede cinza, trabalhei com, não sei se de repente vão mostrar os espaços. Vão colocar as imagens. Com sofás em tom de azul, vinho, trabalhei com botronas que é bem o tom, como as tuas aí, em tom de laranja, né? Esse espaço todo. E também trabalhei com algumas peças, porque assim, o sofá é uma coisa que tu não muda. Tem que buscar cada vez mais conforto neles. Então, fui até o Paulo Gasparotto para buscar algumas peças pontuais, de antiquário mesmo. Ah, é legal. Que eu acho fundamental. Porque te dão uma sensação de, não sei se a palavra mais certa é essa, o aconchego, não é? Sim. Volta a iluminação, aquela coisa pontual, não é? Que não fica o holofote dentro da casa. Eu sou totalmente contra a lâmpada fria, né? É uma coisa que me deixa muito triste. Em geral, a gente chega na casa de pessoas de mais idade, tem aquele lustre grande, e eles botam aquelas lâmpadas frias na volta e mata completamente o lustre, né? É triste de ver. Mas não adianta nada. Mas que bacana que tu buscou elementos mais de antiguidade, né? Porque fica registrado um pouco do tempo, né? Exato. Neste todo o teu espaço, que ele buscou uma coisa mais contemporânea, mas ao mesmo tempo tem o tempo ali registrado. E é o detalhe, existe a cortina com o tecido, com o linho, não é? Sim. Que resgata também, um pouco mais, não é aquela cortina muito fria, que é só a tela. Então, foi uma mistura bem interessante e que agradou muito. Fizemos também uma palestra falando de arte, conceituando um pouco esse tempo todo. Telas nas paredes de artistas nossos, gaúchos também, que tem Magliani, tem Iberê Camargo. Então, são espaços bem interessantes para ser visitados, né? Sim. Ah, é muito bacana. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para continuar conversando com eles mais sobre esses projetos. E também vou chamar o pessoal de Gramado, que vai entrar e vai ter uma entrevista super bacana lá também. Voltamos já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e também lá em Gramado. Eu vou chamar o Guilherme Paz para conversar um pouquinho e ter essa entrevista lá com as meninas. Oi, boa tarde, Guilherme. Oi, Conso, Jacque. Tudo bem para vocês? Estamos aqui diretamente do estúdio de Gramado da RDC-TV, nesse Festival de Cinema. Noites maravilhosas, grandes artistas do cinema brasileiro e latino-americano estão passando por aqui. Mas, um programa de arquitetura, design, temos que falar com a principal, na minha visão, minha opinião, design da cidade de Gramado, da região, da serra. Tudo bem, Marlene? Tudo bem. Ela que vem com grandes empreendimentos na cidade. Vamos já listar, sim, para o pessoal lá em Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul do Brasil, o que tu já aprontou aqui que dá o que falar com o design? Parador Casa da Montanha, Hotel Casa da Montanha, Hotel UD e o Petit Casa da Montanha. E, nesses principais, eu venho muito, eu fui conhecer pessoalmente o UD, o novo empreendimento da cidade de Gramado. Como é que veio essa inspiração fantástica, o pessoal lá em Porto Alegre rodando algumas fotos? De onde que veio todo esse conceito? Assim, a gente sempre, com o Casa da Montanha, enfim, a gente tinha um conceito de trazer uma hotelaria mais sofisticada para a serra e tal. Tá, isso é uma coisa de tempo, vai passando, vai passando até o Casa da Montanha, que completou 24 anos. Então, vamos ter que inovar alguma coisa, a gente não consegue parar sem inovar alguma coisa, em termos de empresa, isso. E aí resolvemos partir para um novo projeto, mas a gente não queria fazer uma coisa que já existisse e que já tivesse acontecido. Vamos partir o quê? É diferente. É algo diferente, só que, claro, foi um impacto muito grande porque tu trazer uma coisa tão inovadora para a cidade de Gramado, em termos, porque fica aquela dúvida, o que as pessoas vêm fazer em Gramado, o que as pessoas vêm buscar em Gramado, o que elas querem ver em Gramado, como elas querem sentir a cidade, essa coisa do frio, enfim. Aí ficou aquela luta assim, o que a gente vai fazer? Ah, mas a gente tem que mudar o conceito, isso mais partindo da parte dos filhos mais jovens. Tem que mudar o conceito, a gente tem que partir para uma coisa mais contemporânea, mais a nível de mundo, que não fique tão preso a um detalhe de quem vem, ou temperatura, enfim. Vamos pensar uma coisa mais cosmopolita. Aí começamos a pesquisa de fazer o quê? Pegamos uma consultoria para nos dar uma direção, porque também o conceito de receber do hotel é diferenciado, é um hotel que não tem recepção. Então isso, no primeiro momento, para quem está na hotelaria há 24, 25 anos, é difícil tu mudar um conceito que está enraizado e que é mundial, quer dizer, uma coisa que no mundo inteiro se faz assim. Eu vou ser bem sincero, eu cheguei lá, não tinha, eu fiquei olhando para os lados, aí minha mãe chegou, não, que é assim mesmo, mas que não foi o conceito. Mas que realmente dá um impacto, e eu me imaginava no cliente, sabe, no corpo do cliente, tá, como assim, eu vou chegar num lugar e não tem ninguém? Não, vai ter pessoas para te receber, mas tu não vai ter aquele engessamento, né, que é normal no hotel, na hotelaria, ou tu está sentadinho na frente de um desk, ou tu está atrás de um balcão mais alto, né. Então, tá, vamos tentar, vamos fazer, se funciona, funciona, se não funciona, se bota uma recepção. Funcionou maravilhosamente bem, o conceito é ótimo. E é tal, da arquitetura em si, que aquilo foi um, a gente tem uma empresa de construção, né, que é a Construtora Casa da Montanha, que o meu cunhado, o Ricardo, é uma pessoa hiper, super criativa, ele é muito bom, e esse prédio já estava em construção, que não era nosso, então a gente teve que adaptar toda essa arquitetura nova dele. Uma rearquitetura novamente. Uma rearquitetura de prédio em si, de edifício em si, para transformar o hotel, aumentar até, inclusive, números de apartamentos. Então, tudo foi muito desafiante, porque é espaços novos, é espaços mais reduzidos, é espaços que têm que ter funcionalidade e, ao mesmo tempo, não pode amarrar as pessoas. Então, assim, foi realmente um desafio muito grande para todos nós, inclusive o resto das pessoas que participam dos empreendimentos, são meus filhos, enfim. E foi um desafio, e foi um desafio muito gratificante, porque ele conseguiu atingir os objetivos totalmente. Não perdemos a característica do aconchego da madeira, do clima frio de gramado, a coisa da lareira, e o conceito madeira, que já tem na palavra, o wood. Também tivemos muito boa assessoria do pessoal de criação de imagens e da marca, inclusive. Enfim, ele saiu, está aí, é um conceito bem diferenciado, é contemporâneo e, ao mesmo tempo, não chega a ser aquele contemporâneo que tu diz assim, pá, é louco. De novo? Não, e de novo. Ou então, mas que coisa meio louca, meio isso. E é um pouco diferente para o pessoal de casa, que pode acompanhar também pelas redes sociais, é algo que tu entra e tu lembra, estou em gramado. Estou em gramado. Ou é um hotel que está lá no meio de São Paulo, tu sente que tu está em gramado. Tu está em gramado pelo abraço, mas é um hotel que eu acho que ele... Te leva para o mundo. Para o mundo, porque tu pode estar em Barcelona, tu pode estar em Paris, em Praga, em Nova York, é pequeno, é um hotel que tem um conceito boutique, mas é aquele que já está um conceito menos amarrado no próprio conceito. E um pouquinho desse conceito, dos principais do Brasil, Casa da Montanha, por que ele é tão diferente? Pois é. Ele é tão diferente porque eu acho que ele tem alma. E o Woody também, ele tem alma. Eles não são simplesmente um espaço que tu paga, recebe um quarto, um atendimento de balcão, ou um carinhozinho tipo, ah, me traz alguma coisa. Não. Traz a toalhinha. É aquela coisa que vem desde que tu começa a pensar em vir para o hotel, ele vem fazer a reserva, e o próprio treinamento que a gente dá dos funcionários é que faz toda a diferença. E tem aquela coisa do funcionário gostar muito de trabalhar, porque muitas vezes a gente perde funcionários para outros estabelecimentos ou para outros restaurantes, enfim, perde, mas a gente parece uma coisa tão engraçada, parece que quando ele tira o uniforme, ele é outra pessoa. Não sei explicar. Não sei realmente, é uma coisa mágica. Eu acho que pelo carinho, pelo sentimento, prazer. Pela família. Pela família, exatamente. E agora, tudo em família também, 2019, tem algum novo plano chegando por aí? Ah, tem, mas é de segredo. Segredo, sem spoilers. Sem spoilers. O que falta ainda pra ti se realizar profissionalmente, assim, em Gramado e Canela na Serra? Digamos assim, realização profissional... Tu já tem várias. É, não tenho. O que eu não quero é parar de trabalhar. É só isso. Eu não consigo parar de trabalhar, porque acho que tá no sangue essa coisa de criar e de inovar e de inventar. Então, assim, quando começa a baixar um pouco o movimento, uma crise financeira no país, eu digo, ai, meu Deus do céu, começa a me dar uma coceira, eu digo, eu preciso trabalhar. Ainda bem que os hotéis exigem bastante da gente, a gente tá sempre na reforma, sempre buscando... Tem sempre alguma coisa pra fazer. Então, mas é o que eu mais... É o que, assim, digamos, não tenho... Eu não quero mais nada. Mas o que eu quero é continuar trabalhando. Tempo curto, mas muito obrigado por nos receber na sua cidade, na tua terra, a gente que invadiu um pouquinho nesse festival de cinema. Muito gratificante falar contigo. Obrigada, foi um prazer. Voltamos com vocês aí no estúdio em Porto Alegre. Daqui a pouquinho eu retorno aqui de Gramado, gente. Que bacana essa entrevista. É muito legal ver o viés da arquiteta pra planejar esses hotéis de Gramado, que é uma cidade turística, né? E vamos voltar, então, aqui conversando com os nossos eduardos de hoje. E eu queria muito que a produção já soltasse um pouquinho das fotos que o Eduardo Machado fez lá na loja Gobi Novelli. Porque eu tô curiosa que tu comentaste que usou bastante cor, né? Exatamente. E cores bem vivas. Bem vivas. Ó, esse é outro ambiente. Esse é da Gobi. De repente a gente fala sobre esse agora. Pode ser, tranquilo. Esse é um apartamento, uma cobertura que eu fiz ali no Jardim Europa, que é próximo ao Iguatemi. Esse é de um casal, que separamos bem o close dele e o close dela, né? Esse seria o close dele. Trabalhei com as réguas de LED, lá da Dilute. Porque eu não desistei passando. E aí aqui tu resolveu... Não sei se foi algum pedido do cliente, até pelo uso de cores mais neutras. Mais neutras. Porque isso a gente separa bem a parte íntima, bem neutra. Tá. Depois a gente vê a parte social, que já tem mais cor. Sim. Bem mais cor. Isso eu acho que é o teu descansar, né? Sim, relaxar a mente também, né? Exatamente. Não requer muita luz. Sim. E aí tu quer botar luz, quer botar alguma coisa, tu usa. Essa é a parte da cozinha. É, que daí a gente já vê os laranjas, os azuis. Bem bacana. E qual foi o tipo de material que tu utilizaste aqui nessa cozinha? Usei toda aquela parte da tela, que o Eduardo Becker tá aqui, já pode ver, não é? Sim, eu sou flex, muito bem feito. É, eu acho interessante que ela dá dois tipos de luz, uma que deixa bem claro, olha só. Essa cozinha, ela é muito grande, é bem interessante. Ficou bem legal. E até tem um truque das portas, que são o lançamento da Florenci, que é mais pra frente até. Que a gente dá uma olhada na outra foto que vem, que são essas três portas que fazem o fechamento numa foto que vai mais adiante. E eu acho que agora eles vão colocar as fotos da Gobi pra gente dar uma olhadinha. E não, esse é o espaço do lado de cima, ó. Ah, não tá. Olha o que é a cor, ó. Sim, já é bem mais... A cor viva, né? Eu usei a chapa de iluminação, os cortineiros também com luz. Ficou bem legal, bem bonito. Muito bonito, sim. Olha só o efeito, tem uma adega lá no fundo. Ficou bem bacana. Esse eu usei basicamente couro e madeira, né? Claro, voltando ao clássico do Persa, que eu acho maravilhoso, que traz cor. Que é o contraponto da cor, né? Exatamente. Dentro da neutralidade, tu busca essa vida maior ali. Até o cliente, depois, no final, queria um luz de cristal e se me apresentar, disse, não, nem pensava. Optou pelo concreto, né? Sim. Já não tem nada a ver no espaço. E o bom é que esse ambiente é bem amplo, tu pode brincar bastante com a circulação, né? Isso é a parte de receber. Sim. Então, pode ter a cor que quiser. Então, trabalhamos com vinho tinto nas paredes. Essa é a parte que eu falei pra vocês. Ah, tem da porta. As portas que elas recolhem, não é? Então, tu fecha. Então, a cozinha fica totalmente privada. Sim, isso é ótimo também. Isso é a parte do hall de entrada. Então, tu fecha a cozinha. Então, fica totalmente a sala que dá pro livre. E tu também não precisa expor toda a ala, né? Não, sim. Toda a ala que tu tem essa necessidade, né? E tu vai muito conversar com os que usufruem a casa, né? Eles gostam da cozinha. Sim. Então, tu abre, tu deixa aberto. Tem uma copa. Lá em cima é o espaço gourmet, que tem uma churrasqueira do lateral. E aí, tu usou mais nas cores, umas cores mais fechadas. Mas como ficou bonito, né? Ficou muito bonito. Isso é uma cor vinho tinto, uma cor da Souvenir, que eu acho muito aconchegante. E tem uma adega pra 160 vinhos. Nossa! Bem ao lado. Então, é interessante. Essa é a parte da TV. Esse imobiliário também é um lançamento da Florenz, que trabalha com uma tela fininha. Então, tu pode acionar o controle remoto e ligar ali os aparelhos sem precisar esconder. Sim. Bem legal. Sempre deixar expostos, aliás. Tá lindíssimo. Ficou bem legal. E ali na área da TV, tu usaste uma pedra? Pedra. Uma pedra, até uma pedra nacional, que é o arabescato. Ela é uma imitação do Marmer Carrara. Ela é muito interessante. Ela parece uma tempestade, assim, uma tela. Fica muito bonito. E com a TV preta, né? Some um pouco. Sim. Sim, mas ficou um contraponto bem bacana. E eu acho que a gente tem que desenvolver muito as pedras. Elas estão aparecendo muitas pedras bonitas. Tem pedras que são caras e pedras que são baratas. Esse arabescato é uma pedra nacional. Ela é bonita de ser usada, explorada, né? É interessante. Só que ela não pode ser usada, por exemplo, em cozinhas, coisas assim. Sim, ela tem uma peculiaridade. É, um uso específico, né? Eu coloquei na minha cozinha essa pedra porque eu que uso a minha cozinha. Então, eu tenho cuidado. Sim, sim. Não há problema nenhum. Vamos contar um pouquinho, então. Eu queria saber se tu segue algum tipo de tendência. Como é que é a tua pesquisa de tendências? Ou realmente tu vai... Se tu não gosta de tendências. Não, eu não gosto de tendências. Tu vai colocando a tua personalidade, teu gosto. Exatamente, é. Porque eu acho assim, ó, tendência. Uma vez surgiu a laca, né? E uma cliente me chamou, ela queria botar laca em tudo. Imagina. Eu acho um horror. E laca, lasca. Tinha criança dentro da casa. Eu acho que dá um mês e tá tudo lascado, né? E eu acho que passa. Tudo passa. E passa muito rápido. É um ciclo, né? Vai vindo coisas novas, vai saindo. Eu acho que é mais importante ter a personalidade da pessoa dentro da casa. Sim, sim. As lembranças de alguma coisa que tu tenha, né? E tenha coisas de qualidade. Prefiro mais qualidade do que a tendência. E deixar o cliente satisfeito, né? A alma do cliente ficar registrada. A tua ótica enquanto profissional deixar registrado. Isso vale mais a pena o teu sorriso do cliente. Exatamente. A satisfação dele. Ah, com certeza. Do que seguir o modismo. Mas é que hoje, a minha pergunta disso, porque hoje em dia as redes sociais estão bombando com inspirações tanto de arquitetura, de design, até de iluminação. Muito, muito. E aí os clientes muitas vezes pegam essas inspirações e vão para os profissionais com essas ideias mais fixas. E não, tem muito isso. Concordo totalmente contigo, tem demais. Mas cabe ao profissional direcionar. E até orientar, né? O orientar bastante. Com certeza. Isso é que quando entra a conduta do profissional. Claro. Às vezes tem... É inegável que a gente vive uma era da imagem, das redes sociais e tal, tal, tal. Eu tenho a oportunidade já, pelo terceiro ano, de julgar projetos de iluminação ao redor do mundo. E eu estava... Ano passado eu julguei de 17 países. Projetos de iluminação de 17 países, mas vinha... Bárboles. Mas vinha projetos de decoração. São várias categorias, né? E você percebia, sim, uma coisa que se fala muito na literatura, né? Se você quer fazer uma literatura internacional, você escreve regional. Então, eu cito muito na mesma categoria, que era residencial. Tinha uma residência na Espanha. E ela era aquela coisa até um pouco gaúcha, assim, sabe? Fogo, ferro, madeira, sabe? Uma coisa que é muito quente do espanhol. E do outro lado, tinha uma residência em... Não era Hong Kong. Não importa. Uma dessas megalópolis orientais lá. De Xangai. De Xangai. E era, assim, extremamente high-tech. Porque esse cara oriental, ele tem essa regionalidade, digamos assim, para isso. Mas elas eram absolutamente iguais. E essa era extremamente branca. E essa era extremamente, elas eram extremamente iguais em estrutura de desenvolvimento de projeto. Sabe? Então, essa internacionalização das imagens, dos conceitos... Tu consegue ver, assim, para que lado está indo a construção, mas tu percebe a regionalidade. Sim. Isso que é bacana, né? Então, isso é uma coisa... Isso que é o bom viajar, né? É, o bom viajar, né? Conhecer espaços felizes. Gente, então, eu vou chamar um break rapidinho e daqui a pouco a gente já volta. Voltamos já. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Eu já vou aproveitar para chamar o Guilherme Paz lá em Gramado, que ele está acompanhado da arquiteta que fez algum empreendimento super luxuoso e que eu estou super curiosa para saber. Vai daí, Guilherme. É isso mesmo, Cons. Uma das principais arquitetas da região, mas que tem uma grande história por trás, uma grande equipe. Como é que começou esse escritório? Como é que está o momento do escritório hoje em dia aqui na Serra? Boa tarde. É um prazer estar aqui na RDC. Seguinte, já fazem 20 anos, esse ano estou comemorando 20 anos de escritório. Hoje tem a parceira, a Paula Mendonça também, participando do escritório. Nós construímos casas residenciais em condomínios em Canela. Agora estamos com um condomínio no Altos Pinheiros, com Venda Serena. Tem três construções desse empreendimento já, de vários padrões arquitetônicos, tanto contemporâneo quanto mais o estilo da Serra. Como é que vem sendo essas obras luxuosas, vamos chamar assim? Como é que é a dificuldade para você mesmo? Porque, vamos dizer, para o público em geral, é muito gratificante ver imagens daquelas casas e para ti poder construir as casas que todos sonham. Não, realmente é gratificante para a gente ver o cliente depois satisfeito com a construção. A gente já está nesse padrão há vários anos, então já segue uma sequência quase de arquitetônica, de padrões de modelo, de acabamento, inclusive dimensionamento. Então já facilita um pouco. Se quer te apilar, os blocos já estão todos meio semelhantes, estamos indo. Como é que é a dificuldade para não manter isso? Porque na Serra tem aquele conceito, né, gramado, canela, daqui a pouco a materialidade, como você citou. Como é que é manter esse padrão na Serra para um cliente que daqui a pouco é de São Paulo, que daqui a pouco é da Bahia, e ele tem que entender também um pouquinho como é aqui. Sim, inclusive o clima, né? Todo projeto de climatização que a gente tem que elaborar e explicar, que ele não entende a questão do isolamento térmico, é uma construção diferente de locais mais quentes. E o próprio uso de madeira, pedra, que muitas vezes hoje a coisa parou no concreto, nas regiões quentes, né? E aqui eles estranham um pouco, mas curtem essa característica. Explicar para alguns aí que tem que ter piso aquecido, encanamento a gás. É, é. Tem um receio deles ou não existe esse receio? Não existe, tem que explicar, tem que detalhar tudo, inclusive isso gera um custo também, tu tem que justificar isso tudo. Mas é muito bacana. A gente hoje já domina bastante essa área, né? E um pouquinho assim da característica, né? Do Vivendo Serena, várias casas, empreendimento no Alto dos Pinheiros. Como é que está sendo a elaboração dele? Como é que está sendo a aceitação do mercado, né? Do condomínio? A gente está tendo bastante procura, já tem duas casas que foram vendidas, estão três em construções agora, já projetos sendo encaminhados também na parte de burocracia, mas eu acho que a aceitação está bem legal. E um pouquinho das características deles? É um mercado muito de luxo mesmo? Não sei se te dizer de luxo, mas é um alto padrão. É um alto padrão, já com esperas para acessibilidade, isolamento térmico em todas as casas, disponibilidade para automação. Então já é um padrão mais elevado, não sei se enquadra em alto o luxo todo, mas... E como é que vem sendo para ti também? Rio Grande do Sul, Serra, Praia, como é que tem uma obra na praia também? Ah sim, isso é diferente, todo conceito é diferente. Mas a questão da praticidade nos projetos, a gente tenta manter a funcionalidade principalmente em todos os projetos. Mas na praia, é claro, tipo, conceito de construções é um pouco diferente sim. Mas é bom, a gente foge um pouco do frio. Muito obrigado, tempíssimo. Estamos aqui na invadinha da sua cidade, muito bom. Canela, Gramado, estamos lá naquele lado. E a gente volta com vocês aí, Cons. Que legal escutar essa entrevista, muito bacana. E agora eu já vou começar conversando e fazendo uma pergunta super legal aqui para Eduardo Becker. Que eu fiquei sabendo que ele teve uma participação na iluminação lá dos estúdios da Globo. Eu queria que tu contasse como é que foi essa experiência. Na verdade, estou tendo. Eu faço um ano, um ano e pouco. Teve uma, na verdade, uma espécie de concorrência internacional para o retrofit dos estúdios da Globo. Que não são esses novos que foram lançados, né? Bom, aí eu fui lá dar uma olhada, ver como é que era. Então, eu fui chamado por um grupo para representar eles, para desenvolver a parte técnica nessa concorrência. E é absurdamente impressionante o tamanho, a proporção das coisas. É algo gigantesco aquilo tudo, né? É gigantesco. Cabe um avião de carreira dentro de um estúdio de novela. É um troço surreal. E foi um baita desafio, assim, para te pegar esse projeto? Foi, foi, foi. Até foi engraçado, assim, porque tu fica meio em choque, né? Aí eu pedi uma ajuda para minha filha, assim. Filha, ela tem 16 anos. Entra na internet, olha quem são os concorrentes. Aí ela, assim, passou um tempo. E aí, filha, você quer? Pai, pois é, tu vai concorrer com esses caras. Aí eu já vi para onde é que estava indo, né? Aí eu disse, ah, vou, né? Ela, pois é, o site dos caras. Pô, pai, os caras fazem o que é o mundo todo e tal, não sei o que. Eu disse, ah, mas vamos lá, né? Vamos lá. Aí foi, foi, foi passando, foi passando. E no fim, na realidade, sobrou a gente. Olha só. Sobrou a gente. Que bacana, né? É nossa. Maravilha. E um trabalho maluco. E agora a gente está desenvolvendo alguns produtos para o retrofit das câmeras. São câmeras, aliás, para as câmeras, não, para as luminárias. São luminárias muito potentes. De mil, dois mil, cinco mil, dez mil watts. Sim. Um estouro. E na realidade é um projeto mundial. É um projeto mundial, porque não são LEDs de prateleira e tal. Inclusive está passando algumas fotos de alguns outros projetos teus, então. É, aqui é o Glass. Eu acho que é um dos prédios mais bonitos de Porto Alegre, para o meu gosto, ali na Marquês do Erval. É lindo esse prédio. É lindo. É lindo, é lindo. É um pano de vidro, né? É um pano de vidro. E agora toda essa textura explorada dos tijolos, com iluminação, obviamente, 100% em LED, já há muitos anos, eu trabalho com isso. Fica muito legal esse efeito, né? Fica. Dá uma certa dramatizidade, voltando lá. O claro e o escuro, entendeu? Ainda mais tem a questão do tijolo, né? O tijolo. A textura nela. É muito legal. Aqui é legal de fazer, porque isso aqui é a capela do Hospital Santo Antônio da Casa Cor, né? Ah, ficou super bacana. E eu gostei muito, as cores, tudo muito bonito, mas legal também, que é engraçado, foi a festa de inauguração da Casa Cor aí dentro, né? Sim. Uma festa pagã dentro da igreja, né? Então, assim, não é todo dia, né? Isso deve dar uns 30 anos de purgatória, pelo menos. Sim. Boa. Mas ficou maravilhoso. Aqui é uma casa extremamente minimalista. E eu gosto demais do efeito, tem, então, se usou até alguns contrapontos, né? Ou luz do piso para cima e luz do teto, né? O efeito da luz do revestimento, seja ele madeira ou qualquer acabamento que tu dê, sem ser a parede em si, fica bonito. Fica bonito. E interfere também, né? Claro que interfere. Então, isso que dá um efeito bacana. Muito. Olha na escadaria lá. Pode ver que praticamente não tem ponto central, né? Sim. A luz é toda de periferia para contar a história da casa em si, tá entendendo? Ai, ficou bem legal. Então, ela vai abraçando. Ah, e a fachada, então, da Casa Cor. A fachada da Casa Cor. Comentaste da luz azul. Azul intenso, né? Absurdamente impactante. Não tem como tu passar sem perceber. Não perceber. Esse ano, a gente está fazendo até uma campanha. Nessa fachada tem 12 crianças com os balões e tal. Essas crianças vão... Essas crianças não, né? Mas essas pequenas esculturas vão ser vendidas e vão ser repassadas para a instituição de caridade e mais duas pessoas que têm crianças com problemas, assim. E é uma coisa muito boa. Sim, que legal. Esse aqui já é a Casa Cor de São Paulo, que é o espaço da Joia Bergamo, que é o espaço da Hoffner. Chocolatezinho não vai mal, né? Não. Ótimo, ótimo. Então, tu vê como se explorou. Tu fez vários espaços, né, em São Paulo, durante uns dois, três anos. Desde 2015. Em 2015 eu fiz todos os espaços da Casa Cor de São Paulo. Sim, sim, sim. Que é um troço maluco. Sim, eu imagino. Que não são poucos os ambientes. Não, 77. Se aqui já são vários, imagina São Paulo que é maior, né? Um campo maior. É verdade. Aqui é da Débora Guiar, esse ano. Aliás, ano passado a Débora Guiar foi... Ano passado foi imenso. Foram só 1.200 metros quadrados. Imagina. Uma coisa básica. Olha que bacana. Aqui, de volta aqui para a capela. E... A capela também tem a questão da luz natural que entra, né? Tem. Se botou um... Se tentou se reconstruir os vitrais através de um adesivo. E aqui tem uma coisa legal que eu tinha falado para vocês, que eu participo do COMPAC, que é o Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural, representando a sociedade de engenharia. E essa capela, assim como o hospital, estava completamente caído, né? Sim. Aqui, quando eu fui visitar a Casa Cor, ela estava aquela parte lá atrás do altar, tinha caído o teto. Durante a obra, deu aqueles vendavais em Porto Alegre. Aliás, antes de começar a obra, caiu o resto do teto. Meu Deus. Imagina. Aqui, que eu tinha que mencionar também do Luiz Fernando Veríssimo, né? Sobre o espaço dela. Bem legal o espaço. Eu... É um dos trabalhos que eu gostei de fazer da minha vida, assim, porque o cara gosta de literatura, não tem como não gostar dele. Sim, é verdade. Não tem como não gostar do pai dele, então tem todo um conjunto da obra. E poder conversar com ele foi muito prazeroso também. Olha que legal. Um pouco mais da capela da Casa Cor. E tu teve que pensar, então, na questão dessa luz natural que eu comentei pra colocar as outras luzes no ambiente. Sim. Sim. Há muitos anos, a gente ainda tem que aprender a conviver com a iluminação natural no Brasil. Tem uma... Desde sempre eu faço cálculos de iluminação natural pra Porto Alegre, mas são pouco usados ainda. Sim. Realmente fazem o prédio, largam lá e depois vê o que vai acontecer. Aqui também é o... Um espaço da Claene e da Gabriela. Essa parede que é uma madeira que foi passada numa fresna, numa fresna, né? Interessante esse detalhe. Ficou. Ficou. Ficou aquele espaço, os quadros, os artistas. Gente, recebi a informação de que devemos ir lá pra Gramado novamente com o Guilherme Paz. Guilherme, nos conta aí um pouquinho daí. Então, então tu redige, tanto redige... Foi com isso, então. Agora estou com a Paula, arquiteta, moradora aqui da Serra Gaúcha, mas nasceu um pouquinho longe daqui. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui na RDC TV. Obrigada a vocês, é um prazer. Não sou da Serra, mas já me sinto como se fosse moradora daqui desde sempre. Na verdade, eu sou de São Paulo e me mudei pra cá faz uns 13 anos. A Paula aqui, lá no escritório, que a gente estava na última entrevista. Paula, como é que está sendo pra ti, né? As obras na Serra Gaúcha. Todos os arquitetos do Brasil inteiro perguntam, é diferente construir na Serra? É diferente pelo clima, principalmente, né? Pelas características aqui, pela materialidade. Mas eu não tive outras experiências, né? Eu me formei aqui no Rio Grande do Sul e sempre trabalhei com a Mirelle. Me formei e a gente continua juntas. Mas é diferente. É diferente, é que nem ela disse. Tem outras questões que envolvem uma construção na Serra, né? Principalmente em função do clima. A gente vem a debatendo um pouquinho aqui nos bastidores. Porque a gente conversa nos bastidores, né, pessoal? Sobre as novas tecnologias que estão no mercado, que vêm facilitando a vida dos arquitetos, dos engenheiros. Tá bacana, né? Cada dia um aplicativo novo. Um SketchUp, uma configuraçãozinha nova. Que evolução que é essa que tu tá pegando agora também? Na verdade, agora a gente tá implementando no escritório o sistema BIM, né? Que facilita muito. A gente faz... Antigamente a gente fazia o projeto. Tinha que fazer a perspectiva no SketchUp pra mostrar pro cliente. A gente vai continuar com esse sistema. Até porque pro cliente entender o SketchUp é maravilhoso. Mas pra questão burocrática, a prefeitura e até pela questão de compatibilização de projeto, o BIM, o Revit, né? Ajuda muito. Facilita no tempo. E até nessa questão pra não ter erros. Então... Tu desenha uma planta baixa, já sai o corte, já sai a fachada. Bota o Daimon lá. Faz tudo aqui. Forma-se incrível. Eu aprendi na faculdade, mas não sei se na prática saíram muito bem. Vou te mandar um currículo lá. Pode mandar. E nesse momento, como é que tá o mercado, né? Na Serra Gaúcha. Vocês estão com condomínio, altos pinheiros. Monopólio lá dentro do condomínio, mais ou menos assim? Olha, monopólio, monopólio não, mas... Quase. É. Não, o mercado tá muito bom. A gente tem bastante procura. Antigamente os nossos clientes eram muito de fora. Hoje em dia tem bastante gente daqui mesmo, moradores, querendo construir, então... Mas, tamo aí. E tu agora? A gente tava falando de tecnologia também, porque... Eu tenho um projetinho com ela, daí a gente tava conversando aqui, né? Essas novas ferramentas, né? O Google de imagens, o Pinterest. Como é que é a facilidade dos clientes interagirem com vocês? Ah, pintaram 20 fotos lá, ó, quero isso. Não, facilitou muito. Até pro cliente conseguir explicar pra gente o gosto dele, o que ele quer na casa. Hoje em dia a gente praticamente funciona assim. O cliente faz uma seleção de imagens e a gente trabalha em cima dessa seleção. E a gente também manda imagens pra eles, enfim. Mas facilitou muito, porque antigamente o cliente não sabia te explicar o que que era o gosto dele, a necessidade. Então tu acabava tentando fazer alguma coisa que se encaixasse, né? Um projeto, um ambiente que se encaixasse na expectativa do cliente. Mas hoje em dia facilitou. Tudo facilita hoje em dia, né? A gente tá pela facilidade. E agora pra gente ir encerrando. E a perguntinha que o pessoal de fora sempre faz. Qual é pro morador da serra, aqui da região Canela, Gramado, ter esse festival? Porque é um movimento... Claro, você está acostumado com o Natal Luz e tudo. Mas agora é um público um pouquinho diferente também. É, não. Completamente diferente do Natal. A Gita pra nós é um pouquinho complicado, porque a gente tem o costume de fazer esse trecho, Gramado, Canela... Toda hora. Exatamente num período de tempo. Então a gente se programa porque em 10 minutos tu tá em Gramado. Nessa situação é meio complicado, né? Tu tem que pensar que o fluxo de pessoas é muito maior nessa época. E o público jovem, que é um público que tá crescendo muito na nossa cartela de clientes, né? Casais jovens. Então, é isso. Tá chegando a minha lá. Muito obrigado pela entrevista. Gente, mas com você tem que lembrar, né? Estamos aqui com a 4.5G da Claro, que é 10 vezes mais rápida. Olha, essa internet tu não pode perder tempo. E pra você que com esse tempinho tá chovendo, tá meio chato, não vai sair de casa? Não. Séries, filmes, tudo pra você. Tem vários programas também pra você curtir o final de semana. E a gente volta daqui a pouquinho, com os... Que bacana! Isso mesmo, eu acompanhei de pertinho aí todo o festival e essa movimentação de Gramado que realmente tá gigante e promete aumentar mais ainda agora no final de semana. E voltando aqui pros nossos convidados, eu quero perguntar então pro Eduardo Becker como é que era o evento Estilo Luz Brasil que acontecia no Plaza São Rafael. Conta um pouquinho pra nós. O Estilo Luz Brasil, ele surgiu quase uma revolução farroupilha. Não, assim, porque na realidade a gente tá longe demais das capitais, como diria o Humberto Gessinger. E eu me sentia assim, embora eu já tivesse algum sucesso fora do Rio Grande do Sul, pelo Brasil, eu era meio posto meio de lado, sabe? Então, e achava que as associações dos Lighting Designs eram um trocinho fechado, era um pequeno feudo. Aí eu lá pelas tantas, quer saber, vou fazer um. E até foi uma coisinha que eu poderia ter falido, porque era um belo dinheiro envolvido. Sim, com certeza. Mas em... acho que os empresários não acreditavam que eu ia fazer aquilo. E eu, em menos de 30 dias, eu tinha todo o dinheiro que eu precisava pra fazer o evento. E eu comecei a trazer pessoas, outras pessoas da Europa, outras pessoas de outros estados, pessoas que não tinham tanto acesso. E uma das coisas do Estilo Luz Brasil é que se falava sobre iluminação por vários aspectos, por vários ângulos. Eu estive presente, foi aquele momento que eu falei, que eu participei. E tu tivesse tanto pessoal de paisagismo, tu tivesse pessoal que falava de teatro. Que foi maravilhoso. Exatamente. Falaram de arquitetura comercial, iluminação da arquitetura comercial. Tinha o plenário ali, né? E tinha depois, na hora dos intervalos, também como se fossem alguns estandes dos fornecedores, que a gente poderia ter uma troca, revista Lume, eu me lembro bem. Exatamente. Muito legal. E isso mudou, isso mudou a minha carreira. Porque eu fiz uma coisa que era meio assim, meio uma revolução. Eu democratizei o conhecimento da iluminação. Eu trouxe meus concorrentes para falar, então não era uma coisa que foi feita para mim, muito pelo contrário. Não era só o teu marketing pessoal, né? Não, nunca foi, nunca foi. E era tudo gravado e disponibilizado de graça. Olha que bacana. Para quem quisesse ver até hoje, tem, sei lá, a gente tem cerca de 100 vídeos sobre iluminação, sobre qual coisa. Tu pode acessar, essa lata lá. E aquilo foi tão incrível, aquilo foi tão bem recebido pelo mercado, que eu passei de fazer, eu fazia cerca de 40, 50 projetos por ano para 200, no mesmo ano. Olha só que bacana. Sabe, pelo Brasil inteiro. Não, e os arquitetos de Porto Alegre eram chamados, estudantes de arquitetura, então foi um evento que mexeu aí com o nosso mercado gaúcho. Mexeu bastante, eu fiz por três anos, né? Aí ano passado, eu não fiz ano passado porque eu tive um problema de família com uma coisa brutal, dessa questão de violência, aí eu não te vi. Provavelmente esse ano eu ainda faço alguma coisa, mas com certeza ano que vem vai ser uma coisa num outro patamar, vou para retomar isso. Ai, legal, e eu com certeza vou querer participar, conhecer um pouquinho mais disso. Com certeza. E agora eu recebi a informação de que estamos com as fotos da Gobi Novelli, para mostrar que eu estou louca, olha que o Eduardo vai comentar bastante sobre essas cores. Aí está bem conceituada a cor, a parede verde, entra um espaço e no fundo eu trabalhei com esse voal, e aí seria um mezanino, né? E coloquei essa falsa cortina, digamos assim, que eu achei bem interessante. Ficou bem legal, bem interessante, exatamente, esse material, né? Ali vocês veem nos extremos a iluminação, as luminárias, né? Sim, os abajures que ficaram diferenciadas. Ficou bem com o cheiro, então bem interessante. E olha a parede, super evidente, né? Eu acho legal quando utilizam essas cores que fazem um contraponto assim gigantesco, assim, que não é o que é comum a gente ver, é um diferencial. E eu acho estranho isso, como chama a atenção das pessoas a cor, né? Uma coisa para mim, eu acho banal, né? Sim, eu também... Mas o que você também está acostumado a utilizar essas cores, né? Eu também, na linha dos meus projetos eu adoro. Super colorido também. Porque acho que isso dá energia, acho que vibra, vibra, né? Essa é uma parte da cozinha também, que a gente fez, e é uma cozinha totalmente funcional, que eles recebem muitos clientes que são do interior, e clientes que ficam sempre após o horário, né? Então a ideia é essa, é receber com algum jantar, fazer alguma coisa também. Eu cozinho e gosto disso também, gosto de cozinhar e sou convidado a cozinhar nesse espaço também. Que bacana, bem legal. Para receber clientes e tudo mais. Lá no fundo existe uma cristaleira que faz o contraponto de separar a cozinha da sala de jantar. Sim. E tem mais algumas fotos, não sei se você chega a mostrar, outro espaço ali. Essas luminárias são bem interessantes também, são lá de noite. Pois é, eu ia te dizer, bem bacana. E aquela luminária de filamento, né? Que ela não atrapalha também, olhar no fuscamento. Ela tem uma contemporaneidade e aquela volumetria mais... Essa questão da cor, eu adorei, eu adoro cor, o cara que gosta de arte tem que gostar de cor, né? Ah, é verdade. E a Coral, que é a patrocinadora da Casa Cor, fez uma coisa muito interessante esse ano, que ela liberou a tinta para ser patrocinadora e tal. Sim, sim. E liberou todas as tintas, menos a branca. Tipo, agora vocês vão ter que ser... Sim, para sair do branco, né? Do branquinho. E tem cores lindas. Não, e tem vários ambientes que realmente utilizaram e abusaram das cores e que ficou super interessante os projetos. É verdade. E eles gastam muito em pesquisa de cor, então tem que ter tendência a nível mundial. Tem que aproveitar disso, né? Tem que aproveitar. E a gente vive num estado que tem as quatro situações definidas, né? É verdade. Então tem que usar cor. No mesmo dia, né? Exatamente. Também. Também. Queria agradecer muito a presença de vocês dois, adorei o nosso bate-papo. Estava muito bacana. Foi muito bom, eu agradeço também, necessariamente, o convite. Que bom. E antes da gente acabar o nosso programa de hoje, eu queria que a Jaqueline comentasse um pouquinho sobre o coquetel de lançamento da nova edição da One and Only, que aconteceu ontem. Vou até te alcançar aqui para tu mostrar. A revista foi muito bacana. É a 11ª edição dessa revista, ela tem um conteúdo maravilhoso. Arquitetura, arte, moda, turismo, enfim, muitas reportagens interessantes. E no lançamento de ontem, eles colocaram sobre uma novidade, que é um app, né? É o app Only. Na realidade, vai ser tudo a nível digital. É, uma nova rede social. Uma plataforma, exatamente. Que é para a tua interação dos teus posts. Eu já baixei o meu no celular, né? Eu já baixei o meu também. Porque, além disso, de ter gostado da rede social, eu sou uma das embaixadoras do Fórum de Luxo. Exatamente. Que aconteceu este ano em Gramado, a primeira edição. Foi super legal. Inclusive, a nossa outra apresentadora, a Ali Klein, também foi embaixadora junto comigo. Estava lá ontem também. Estava lá ontem conferindo. Eu estava em Gramado, não consegui, né? Mas, então, a Ali e a Jaqueline fizeram essa presença confirmada ontem. E o bacana é que essa rede social, tu pode postar diferentes assuntos e tu filtra também as informações que tu quer ler. Se tu tem interesse mais em esporte, eles vão te filtrar. Te dar um foco mais para isso. As pessoas que estão utilizando o aplicativo que estão comentando sobre este assunto. E o bacana também que eu descobri é que as postagens e as colunas que tem dentro da revista também estarão disponíveis no aplicativo. Então, é bacana e é uma baita de uma revista com muito conteúdo. E qualidade, né? E, Constanza, tu estás aqui, né? É uma das embaixadoras. Várias fotos eu apareci. Tiveram um fórum de luxo em Gramado, né? Foram 12 meninas que fizeram toda a divulgação. Foi um evento maravilhoso. Eu participei também. Vieram pessoas de várias regiões. Paulo Kiele, que é um especialista em mercado de luxo. Gente, vale a pena ver um pouquinho sobre isso. E, inclusive, tu gravou, então, um depoimento ontem. Gravei. Peguei eles num cantinho, assim, gente, fala um pouquinho mais sobre isso. Roda aí, então, para a gente ver. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom. A gente está muito feliz. Hoje a gente está lançando a décima primeira edição da revista One & Only, aqui na Costaneira Premium. Um evento maravilhoso em que a gente está lançando, além da revista, o One App, um aplicativo que vai revolucionar o mercado, uma rede social que vai falar de tudo o que a revista trabalha. Arquitetura, decoração, design, moda, mercado de luxo, comportamento, turismo, gastronomia e outros assuntos que vamos tratar de uma maneira muito diferenciada nesse aplicativo. E agora o Alexandre pode falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta. O aplicativo é uma ferramenta que vai trazer todo o conteúdo que o One já tem. Em cinco anos que eles fazem essa curadoria de conteúdo e o aplicativo vai transformar a revista numa plataforma que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, com todos esses assuntos que ele falou. Com a interação das pessoas, com a postagem de conteúdo dos usuários, com colunistas a revista é com mais... Olha, o mais importante é que esse aplicativo não vai ter restrição dos algoritmos. Tudo que a gente postar, a gente vai ver, vai se ver, vai poder compartilhar com todo mundo e todo mundo vai poder conhecer o que está se tratando. Que bacana, vocês viram então? Fica o convite para vocês baixarem o aplicativo AppOne, que tem todas as plataformas e para conhecerem mais sobre essa nova rede social que está aí no mercado. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje aqui no estúdio e também sobre a nossa transmissão lá de gramado que inclusive vai continuar acontecendo por lá. Até amanhã e um beijão. Arquitetura e design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade e idele ambientes. Essencial é ser você!